Mas cara, me surpreendeu realmente, o curso inteiro me surpreendeu muito, vem me surpreendendo ainda, ainda não finalizei, porque ele é muito completo, ele é muito bem explicado, porque cara, os professores são ótimos, a dinâmica do curso está muito bacana, super bem explicado, super bem detalhado, ou seja, eu não tenho nenhum ponto negativo a destacar, mas vários pontos positivos da metodologia dos professores, a maneira como é explicada, uma coisa muito bacana também, que as aulas não são cansativas, pelo contrário, as aulas são super práticas, mas cada aula que você assiste, te deixa com mais vontade ainda de assistir, sabe, te deixa com mais vontade de aprender, cara, estou gostando muito, estou gostando muito mesmo, Você vai avançando no curso, existe uma necessidade de alguns plugins, existe a necessidade, às vezes, de um instrumento, outro, mas o que é bacana é que o próprio curso oferece maneiras de você também produzir sem ter a necessidade de grandes, sabe, de um estúdio completo, como você pode ver.